Salve, salve rapaziada! Caraca, mano! Se liga, meu palo! Passou com o palo! Passou com o palo! Passou com o palo! Chamou na seta, hein? Onde é pra caraca, hein, velho? Esse é top! V6! 4! Porra, viu? Caraca! Olha! Se eu quiser passar, eu acelero aqui e vou embora! Maandro! Aí sim, hein! Tô molhando aqui, galera! Deixa eu dar uma limpada pra vocês aqui! Ó! Barulho! Que louco! Tô molhando aqui! Tô molhando aqui! Tô molhando aqui, cara! Tô molhando aqui! Obrigado.